Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe esse vídeo para compartilhar com vocês algumas decorações inspiradas agora para o outono-inverno. Eu espero que vocês gostem. Vamos ao vídeo? Para essa primeira decoração, gente, eu usei esses esmaltes da Sadoc. Eu gostei muito desses esmaltes. Foi a primeira vez que eu usei. Eu passei duas camadas no dedo polegar e no dedo indicador. E depois no dedo anelar e o dedo médio, eu passei esse erva-doce. Ele é um nude muito bonito. Só que eu tive que passar três camadas dele, gente. E no dedo mindinho, eu usei o dalha da Sadoc também. Esse dalha, eu tive que passar umas três camadinhas dele. Ele não é um branco bem cremoso. Ele é meio leitoso. Gostei muito. E ficaram assim. Eu amei essa combinação. Podia até ter deixado assim. Mas eu quis colocar aquelas folhinhas de ouro. Essas folhinhas que a gente compra em casa de cosméticos, em casa de xing-ling, na internet. E fui aplicando a quantidade que eu queria. Apliquei nas duas unhas. Eu amei, gente. Muito brilho, olha. Apliquei por cima de todas as unhas esse top brilho da Anitta. Gente, é a terceira vez que eu tô usando esse extra brilho. E eu percebi que as unhas elas duram mais e não craquelam, sabe? Sabe aquelas craqueladinhas que formam em cima da unha? Às vezes até no outro dia a unha tá craquelada e a gente não sabe o que é que acontece. E às vezes é o extra brilho, que não é muito bom. O extra brilho tem que ser um pouco mais aguadinho, assim, pra não acontecer isso. E esse da Anitta, ele é muito bom. Eu deixei pra aplicar essas duas que estão com as folhinhas de ouro por último. E eu amei o resultado. Olha, gente, que lindo. Amei, amei demais. Se vocês quiserem resenha dessa coleção da Sadoc, eu posso trazer aqui pro canal. Eu amei essa decoração. O que vocês acharam? Agora eu vim com esse esmalte da Hitz. Ele é o Borogodó. Achei ele super lindo, gente. Super cremoso. Muito bom esses esmaltes da Hitz, hein? Ele é um esmalte em gel e são cinco free. Agora eu vim com esse glitter. É o Amsterdã, também da Hitz. Gente, a Hitz, ela tem uns glitters maravilhosos. Eu andei comprando alguns e vou trazer esses glitters aqui pro canal. Gente, pra essa decoração, eu usei o Oliva da Impala. Eu apliquei duas camadas de cada esmalte. Eu usei o Oliva da Impala. Usei o Preto Céfia da Risqué, no dedo mindinho. E depois, esse branquinho é o Branco Leite da Colortrend da Avon. Desculpa, não consegui gravar a parte que eu fiz ali, essa transversalzinha na unha do anelar. Mas é super fácil, gente. E depois eu vim fazendo essas manchinhas. Manchinhas. A minha unha de vaquinha, gente. Eu amei essa decoração. Foi uma tristeza ter tirado ela das unhas pra poder fazer as outras decorações. Foi a minha preferida. A unha de vaquinha. Eu amei, gente. Depois também eu passei o top brilho da Anitta. Espera secar bem, tá, gente? As manchinhas. Porque eu já fiz uma vez e deu zebra. Da vaquinha deu zebra. Ela manchou toda a unha e eu tive que refazer. Então espera secar bem. Pra depois vir com um extra brilho. E eu quis aplicar também as folhinhas de ouro, gente. Olha que lindo que ficou. Eu amei essa decoração. E agora, pra próxima decoração, eu usei essas quatro cores. Foi o Sim Porte, da Juliana Paz. O Empatia, também, da Juliana Paz. E o Acredite, da Juliana Paz. Tudo a Juliana Paz com a Impala, tá, gente? São muito bons esses esmaltes. Foi uma coleção que a Juliana Paz fez com a Impala. E também usei um da Colortrend, o Amêndoa. Usei o top brilho da Anitta. Passou muito rápido ali, gente. Desculpa a edição. E ficou assim. Eu achei maravilhoso essa combinação de cores. E também usei ali em cima uns extraizinhos também. Pra ficar bem delicado. Não parece um chocolate, gente? Olha, que lindo que ficou o brilho. Vários ângulos aí pra vocês verem. Minha câmera tava focando, desfocando. A iluminação também tava bem ruim. Mas é isso. Eu gostei muito dessa decoração. E agora, essa outra decoração. Acho que é a última já. Eu usei esses três esmaltes da Ritz. Eu vou fazer um degradê com esses esmaltes, gente. Eu usei o bora-bora. Usei o delmete. E também o praia do rosa. Se vocês quiserem também resenha dessa coleção, eu trago pra vocês, tá, gente? Andei comprando alguns esmaltes da Ritz aí. Valeu muito a pena. Gostei muito. E fui aplicando na esponjinha, assim como vocês viram. A esponjinha estava seca. E fui aplicando. Eu apliquei três camadinhas. Assim fui replicando os esmaltes. E fui dando batidinhas. Espero secar entre uma camadinha e outra um pouquinho. Depois vem de novo. Apliquei três camadas, gente. Também gostei muito dessa decoração. Espero que vocês tenham gostado dessas decorações. Foi a minha primeira edição. De decorações. Então, se vocês quiserem mais, comentem aí. Deixe seu comentário pra falar qual que você gostou mais. Qual decoração você vai fazer. Se quiser me seguir no Instagram também. É conceito rosa ateliê. Lá vai estar todas as fotos das decorações. E depois eu apliquei, onde eu fiz o degradê. Toco um funk. Ele é um glitter. Um cut to play da Impala. É com aquela coleção da Lecha, sabe? Ele é um glitter holográfico muito bonito. E eu apliquei duas camadas. E depois, pra finalizar as outras unhas. Apliquei também o extra brilho da Anitta. Gente, olha que lindo esse degradê. Ele ficou super delicado. Eu amei. Me conta aí o que vocês acharam dessas decorações. Então é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Beijo, gente! Tchau, tchau! 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 Tchau!